Autoriza o árbitro, falta batida na área, tentativa de cabeça! Gol! Do CSA! Douglas Silva, o nome do gol, camisa de número 8. 5 do esporte na barreira, bateu o Juscemar! Gol! Do CSA! Juscemar Catarinense amplia o marcador aqui no estádio Repelé. É, que poderiam dificultar ou até terem aumentado o resultado para o CSA. Olha o esporte! Olha o esporte com perigo, bola furada, não deixou! Gol! Do esporte! Thiago Silva, o nome do gol! Diminui para o esporte, a pressão era do time de Atalaia e chega ao primeiro gol! Olha o CSA, um contra-ataque rápido, Wagner, tem Washington, bola para Washington, invadiu a área, passou pela marcação, chuta Washington! Gol! É do CSA! Washington! O nome do gol! A tarde não estava sendo dele, mas ele conseguiu mudar! O CSA está na final! O esporte tenta diminuir, olha o chute forte no rebote! Gol! Do esporte! Da Silva! Da Silva, o nome do gol! Gol!